E aí, como é que tá a tua vida? Olha, presta atenção, começou mais o Voz das Ruas, ao vivo pelo portal Guará.com e por todas as plataformas da TV Guará. Seja bem-vindo ao programa de experiência completa, muito obrigado pela sua audiência e vamos botar pra fever, botar pra pubar aqui, porque o Voz das Ruas não tá uma brincadeira hoje não. Tem no Talk Chaba João Lira, um grande diretor musical do Brasil, assim como a Alexandra Nicolas, que vai tá aqui lançando o seu disco Perfeita na Pimenta, é vermelhinha, rapaz, que nem o nosso cenário. E tem também aqui um poeta que vai, enfim, vai ser um programa de experiência completa, completamente, entendeu, poético, inspirado, profundo, vai ser legal e eu quero que você assista o Talk Chaba. Mas vamos agora ao jornalismo mais dinâmico da televisão do Maranhão, porque dizem que o filho bom sempre, né, pra casa volta. Mas o filho ingrato volta também pra buscar cascalho, então pra esculhambar. Recebemos várias mensagens, eu acho que tem até aí os prints, né, pra gente voltar pra Coeb. Nós mandamos o João Cavalho Júnior pra resolver de uma vez por todas essa parada aí, porque nós temos muitas comunidades por aí, muitas solicitações. Então, essa da Coeb, vamos tentar ver se de uma vez por todas a prefeitura, ouve, gente? Coloca aí. Os moradores da Rua 10, no bairro Coeb Sacavente, estão se sentindo esquecidos. Isso porque a única, a rua foi a única via não contemplada com melhorias no que diz respeito aos últimos serviços que foram feitos aqui no bairro. A Rua 10 era um pouco maior, só que depois que foi construída a praça por aqui, ela ficou encolhida. Não que isso os moradores estejam reclamando, não, muito pelo contrário, porque a praça, ela está bem conservada, está bem cuidada. No entanto, a Rua 10 ficou do mesmo jeito que estava quando todo o serviço de pavimentação das outras ruas e a construção da praça aconteceu. O que a gente percebe por aqui é muito buraco nessa rua, os veículos passam com muita dificuldade, praticamente não transitam nela. Somente um veículo, durante todo o período que nós estivemos aqui, somente um condutor teve coragem de encarar a rua. Isso porque estava num carro que não era um veículo de passeio, era um caminhão, caminhão de pequeno porte, e ele acabou encarando, enfrentando a buraqueira. Os pedestres que passam também encontram muita dificuldade para transitar aqui na Rua 10. João Carvalho Júnior para o Voz das Ruas. Você conhece essa situação aí, eu já fui várias vezes, e bicho, o que está faltando? Ali é caminho para tanto lugar, é uma área tão importante, né? Já teve casas muito boas, valorizadas, e agora está nessa exclamação aí. Coloca o print da senhora reclamando, mandou várias vezes aqui, pediu, pelo amor de Deus, manda a equipe. Boa tarde, Danilo, aqui na Coelho, a única mudança depois de sua reportagem foi o abatimento do mato. Continua dizendo, é uma vergonha. Então, Daniela, fomos novamente, vamos esperar que de uma vez por todas a resposta e a atitude, a aplicação do dinheiro que você paga do imposto, seja feita aí, ou então vamos desistir. Ou então a gente não tem gestão pública, não tem mais nada. Acabou, morreu, Maria pra errar. Mas atenção, você que está me assistindo, atenção. Domingo, é premiação especial de São João no Maracape. Está só R$ 5,00 e tem motos, dinheiro e carrão esperando por você. São 10 rodadas de R$ 1.000,00, uma Honda Fã no primeiro prêmio, uma Honda Start no segundo, R$ 10.000,00 no terceiro e no quarto prêmio, atenção, um Corolla! Isso mesmo, um Super Corolla Zerinho! E você ainda contribui para o Hospital do Câncer Aldenura Belo. Garanta logo o seu certificado e concorra com dupla chance. Acompanhe o sorteio ao vivo, atenção, domingo, dia 24 de junho, pela Difusora, pela Mirante AM e pela TV Cidade, a partir de 9 da manhã. Maracape, realizando sonhos! E tem uma pista nova de skate que foi inaugurada, Skate Rolimã, ou então para BDC, é lá na Camboa, que eu estou batizando agora de Ladeira Lambuda. Conheça que a Bel Soares vai apresentar para todo mundo agora. Olha, parece que a boa educação está cada vez mais distante das pessoas, inclusive a educação ambiental. Dá uma olhada em todo esse lixo que está acumulado em uma via que é praticamente no centro da cidade. Essa aqui é a Travessa Sérgio Vieira e que funciona como uma espécie de fronteira entre o bairro do Monte Castelo e da Liberdade. Quem trabalha por aqui todos os dias nos conta que a situação é recorrente. Apesar da limpeza que é feita, os moradores continuam jogando lixo aqui. Sempre, sempre. Aqui não falta lixo. É carro de mão, é tudo. Eles botam aqui cheio de lixo, carroça. Isso aqui é sempre assim, ó. Nós ainda estamos em um período chuvoso. Imagina só quando cai aquela forte chuva e todo esse lixo descendo para a avenida. Além, é claro, de atrair doenças para quem precisa passar por essa via aqui todos os dias. Estamos sim precisando ter uma melhor educação e cuidar melhor da nossa cidade. Danilo. Porque essa é culpa mesmo do povo. Infelizmente, a porquice vem da galera que mora lá. Espero eu que não seja nem da Cambô, nem do Monte Castelo. Porque quem tem amor pela sua cidade, quem tem amor pelo lugar onde vive, não vai jogar na porta da sua casa, na porta do seu estabelecimento. É doença, gente. É problema de todo tipo. Lixo é uma questão de saúde pública. Mas vamos continuar falando. O Comitê de Gestão de Limpeza Urbana informa que irá incluir a Travessa Sérgio Vieira, no Monte Castelo, nas ações de remoção manual e mecanizada para conter o acúmulo do lixo no local e garantir a limpeza da cidade. Por isso, o órgão pede o apoio dos moradores da região para que façam o descarte dos resíduos e que os mesmos sejam acondicionados em sacos plásticos, na frente do seu respectivo domicílio. Gente, eles ficam escrevendo isso. É só botar o lixo fora com o saco amarrado. Precisa falar que é respectivo, que é não sei o quê. E que passe o caminhão de coleta evitando o descarte nos demais dias da semana. O que cavos o acúmulo de lixo nas vias públicas, atraindo animais e provocando mau cheiro. A coleta no Monte Castelo é diária e feita no período noturno. Tá certo? Então é isso aí. Ó, vamos falar isso aí, Adessa, a matéria do SESI lá. Rapaz, eu estudei um tempão na Adelaide Belo. Estudei, passei um tempinho da minha vida no SESI. E lá na Alemanha estão esculambando também do mesmo jeito. Né? Coloca aí a matéria do lixo no SESI lá, porque eu nunca fazia aula, batia ali a manancial de sabores. Era bacana, a gente comeu um river, um refrigerante maticouro. Eu não tinha minazinha porque era meio fraco disso, mas os pivetes que tinha lá do Lusiana roubavam a menina que tava lá no SESI, né? Mas enfim, tempo bom, nem tanto, mais ou menos. Mas coloca aí, coloca aí. Nós estamos de volta ao bairro Caratatil, bem no cruzamento da Avenida dos Expedicionários, com a rua Antônio Baima. Onde existe um lixão bem próximo ao muro de contenção da igreja matriz da paróquia Nossa Senhora da Glória. Bem em frente também à unidade integrada Sagarana 2. Esse lixão que já existe aqui há muito tempo, incomoda os moradores, os pedestres, quem passa por aqui se sente muito incomodado com a existência desse lixão, que tem todo tipo de material. Além do lixão que existe, está em cima da calçada e tomando parte da pista, a situação também da calçada que está quebrada, evitando que os pedestres possam transitar livremente por ela. Arrisca muito a nossa vida. O ideal é que eles façam a calçada para os pedestres. Se você observar, além de esse lixo estar incomodando, a calçada já nem existe mais, né? Então, se eles puderem fazer com que isso seja realizado, será uma vitória para a população daqui dessa região. João Carvalho Junho, para o Voz das Ruas. Muito obrigado, João Carvalho. É uma brincadeira, né? Porque, ó, como é que você fala? São Luís já foi a cidade mais limpa do Brasil, gente. É que o povo tem memória curta. São Luís já foi a cidade mais limpa do Brasil, considerada, premiada e tal. E agora está essa porquice, essa nojeira. Aí depois tem surto de dengue, ninguém é negro, não sabe o que é. Tem surto de doença, tem surto de gripe, tem surto de tudo. E os caras são os agentes, né? Os bichos e insetos que fazem tudo isso. E aí desvaloriza o lugar onde o sujeito mora. O Comitê Gestão de Limpeza Urbana informa que faz ações de remoção mecanizada duas vezes por semana. Ô, rapaz, é só dizer que passa o carro do lixo. Não precisa dizer que é remoção mecanizada, porque é o garim que faz isso. O órgão destaca ainda que os resíduos acumulados no local são decorrentes do descarte irregular feito na área. É o povo jogando lixo no chão. Descarte irregular, você bota o nome do cachorro de você. Não precisa ficar complicando muito para o povo não entender. que está regular segunda, quarta e sexta no período diurno. Em abril, o Comitê Gestão de Limpeza Urbana realizou um bota-fora, agora um bota-fora, para recolhimento de entulhos, móveis velhos e bagulhos volumosos. É, quem escreveu isso aqui? De combater o descarte irregular no bairro. Mas vamos falar de assunto muito sério? Gente, isso aqui é delicado. A AIDS ainda é um problema muito grave, grave demais aqui no Maranhão. Muita atenção, porque aqui no nosso estado estamos com números mais do que preocupantes. Assista agora. Segundo o levantamento feito pelo Ministério da Saúde nos últimos 32 anos, aqui no Maranhão foram registrados 17.773 casos de AIDS em pessoas com idades entre 20 a 30 anos, a maioria homens. São Luís possui 45% das notificações. Ou seja, 8.111 casos. A gente continua tendo o recrudescimento dos casos. A gente continua tendo o aumento dos casos, sobretudo na população mais jovem. O Congresso é a oportunidade que a gente vai ter para construir políticas em conjunto. A pergunta que a gente tem que fazer é, qual é a maneira eficaz de eu me comunicar com a juventude para que ela possa ter um ato sexual preventivo, para que ela não corra o risco de contrair e propagar doenças. O Ministério da Saúde alerta também para o aumento da doença a partir de 2015 entre pessoas com idades de 15 a 24 anos. A meta é reduzir a vulnerabilidade da população maranhense em relação às infecções sexualmente transmissíveis, como HIV, AIDS e as hepatites virais. Danilo. Obrigado, Alinalva. Gente, essa questão, ela é cíclica. Há uma diminuição, há um certo grupo que fica numa exposição maior, né? E nunca acaba. Porque o descuido sempre vai acontecer, é uma questão de desejo, de ímpeto. E se você parar para analisar os dados de gente que não usa camisinha no início da sua vida sexual, é uma coisa absurda. Existem dois tipos de grupos que estão numa exposição muito grande. São os idosos, que já não tinham o costume mesmo de usar preservativo, e os jovens, que iniciam a vida de maneira errada, de maneira desregrada, com uma falta de conhecimento muito grande e também com uma irresponsabilidade. Então, isso tem que ser tratado como coisa séria, mata, debilita, tira a vida de muita gente, né? E não é porque atualmente não existem casos de impacto, de famosos, tendo até teve o Charlie Sheen recentemente, né? E teve lá uma drag lá dos Estados Unidos também, que apresentou problemas e que era muito famosa, que é, ainda tem a doença. Mas esses casos de impacto aqui no Brasil, que faltam ser exemplificados, né? É que tornam as pessoas mais relaxadas com isso. Mas ainda é um problema muito grave e que pode afetar qualquer um, independentemente da etnia, independentemente da classe financeira, em qualquer lugar pode ter uma pessoa portadora dessa síndrome, né? Então, é só o cuidado, a responsabilidade, acima de tudo, não confiar na cara, né? Não confiar no estereótipo, achar, não, porque é bonitona, porque o cara é bonitão, porque é forte, porque é bombado e tal, que não pode ter. Não tem cara, não existe um crachá, né? Então, muito cuidado, atenção e, sabe, amor pela própria vida. E a dos outros também, que é muito importante. Agora, me deixa eu contar um segredo pra você. Aqui eu falo tudo que eu gosto e que eu não gosto, eu coloco a minha opinião. E eu vou dar agora uma boa e sincera, né, amiga Carolina Baldez? Ó, o seguinte, uma coisa que não falta no meu dia é comida boa. Hoje eu estava comendo o cachorro quente do Jorginho, meti o fiado dele, mas eu falei, eu só como se tiver a mostarda da Zaélia, se tiver o ketchup da Zaélia, se tiver, ó, tudo da Zaélia, temperos maravilhosos pra você aproveitar também esse ano de Copa do Mundo. Quer ver? Ó, esse flocão de milho aqui, ó, esse é o melhor do mundo pra você tomar um café e assistir cedinho o Jogo do Brasil. Tem também o bolo de aipim, que pro São João é um sucesso. Aipim, minha gente, é porque isso aqui é feito lá no Paraná e vem pra cá numa qualidade absoluta, mas é a nossa macaxeira. É o nosso bolo de manhoca, que vem numa qualidade incrível, são 450 gramas, que vem num bolo assim que é sensacional, gostoso demais. E você ainda pode colocar, sim, as coberturas que você quiser. Receita caseira do gatinho que garante pra você, ó. Eno de Copa, pede Zaélia que é gol, acesse o site, vá no supermercado e peça, exija Zaélia, porque a qualidade garantida pra você é uma tradição de muitos anos. Eu repito, você, eu, todo mundo, pede Zaélia que é gol. Vamos lá, seguindo o Voz das Ruas aqui. Bicho, é muito bom esse flocão de arroz aqui, viu? É, botar um charquezinho, hein? Ó, pra tomar café é o melhor do mundo. Enche a tela aí, 9, 9103-23-23. Eu vi o trabalho de vocês na televisão, meu Deus! Meu nome é Deus, eu fiquei muito interessada. Deusa, mas você tá interessada no quê mesmo, hein? Depende do que você tá interessada. Vamos lá, próximo print! Dá um alô pro Bebezão. Vixe, Bebezão, beijo pra você! Nenê, 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 eu vou dançar o carimbó. Um abraço aí, Bebezão. Tá crescido, tá mamando, tá bem, né? Alô, que Xaba, quero ir no programa. Se for Zé da Mata, não pode. Nós vamos fazer sexta-feira aqui um... Vamos assistir a Copa do Mundo, transmitindo o Talk Xaba, a segunda tela. E eu não quero nem saber de Zé da Mata aqui, viu? Não dá a marula nem Martini pra Zé da Mata. Vamos lá! Manda sua mensagem em 9903-2333. É o VDR, experiência completa. Segura aí que já a gente volta. Música 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 Música